Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos é hoje o dia de tudo não foi assim tão ruim né que teve bastante gente aí dando tala e eu mesmo tá ali foi fraco é mas muita gente ganhou nessa cobrinha aí na cabeça muita gente passou raiva também que jogou somente a nossa área aqui né dona liane que julgou 11 horas julgou 14 e não julgou as 18 igual eu também perdi um teto de dezena agora na coruja julguei às 11 horas 88 90 60 brincadeira 60 sou eu 90 filha 88 é o filho julguei 11 horas não julguei para coruja e veio o danadinho mas tá bom faz parte e essa 1960 minha também é brincadeira tava indo direto invertida tá igual a 3.615 aí do Valmir veio 9601 é 1960 invertida bom amanhã aliás esse final de semana nós vamos ter que ir lá para rio novo né que vai ter uma grande festa lá em rio novo a partir de amanhã que é a é a quarta edição da festa literária da fliminas e a grande homenagem aí nessa quarta edição aí é o poeta carlos drummond de andrade a meu grande amigo aí o carlos oscar que é neto e do oscar nem é mais grande nome aí brasileiro nem isso e também era muito amigo do caso do irmão de andrade é faz parte dos cavaleiros da cultura é esse que tem a missão é esse faz cavalgada aí no brasil inteiro é distribuindo milhões de kit kits literários pouco tempo agora estiveram na bahia é muito bom o trabalho do meu grande amigo aí caso oscar e não vamos estar lá em rio novo lá para prestigiar essa festa bonita que a quarta edição da festa literária de minas gerais a ficar bonita a festa quem tiver a fim de né rio novo é ali mesmo e eles falam que o alí de mineiro é um problema né então antes de começar a dar os palpites forte abraço a todos os parceiros e parceiras dos outros canais estão sempre dando palpite para a galera um abraço aí para o luiz cláudio lá de tabaté pai o puyuri na camura pro genilson corintiano o nizail lemes o josenia santos robinho é paulo isaías lá de são manuel o rogero uma saula de uberlândia que deu talo aí na 933 o guilherme mainardi lá de pinhão no paraná que deu talo na cobra a bela minas pereira finalmente saiu a zica né e ela talou também na cobra e o japonês que é nota 10 né japonês é o cara para poder decifrar né o negócio dele não é decifrar sonho tudo que ele vê ele fala e é verdade eu vi ele falando hoje nos comentários lá ó televisão é coelho eu vi ele falando isso aí e o outro também que ele falou que era galo só sei que deu dois coelhos e um galo e teve um rapaz lá falou que sonhou com não sei o que lá que falou que ela cobra e deu a cobra na cabeça então japonês é cobra criadíssima na arte de decifrar aí o que está acontecendo é isso amanhã uma data bonita é dia do macaco também dia do porco e do cachorro que é um senhor terno né muito bom então na loteria local que deu 662 no segundo prêmio que dá 266 do macaco no terceiro prêmio deu a 656 que dá 566 do macaco no quinto prêmio deu a 915 que virou para 951 na federal você vê como é que os números é por isso que eu falo brasil afora você pode reparar que os números quando vem eles é o dia inteiro é tanto aqui quanto em goiás quanto mato grosso não muda 915 aqui no quinto prêmio do quinto prêmio da federal 951 beleza tomam essa da 519 do cachorro para amanhã tá ligado na martinia deu 724 aí no primeiro prêmio então dá 472 do por lá no quarto prêmio a 107 essa da 017 que aqui no caso nossa que é cotada e também dá 0 71 da 170 por no sexto prêmio de uma 688 que dá a 866 do macaco nas 14 horas não deu nada na federal só deu mesmo a 951 invertida que dá 519 e na coruja veio 907 que dá a 970 do porco e aí veio a danadinha 277 né essa danadinha hoje eu julguei ela só na cabeça hoje eu vacilei eu vi ela só na cabeça 525 277 mas não julguei ela para coruja tá bom essa mesmo um jogo de bicho é um troço engraçado quanto tem semana para você não acertar é brincadeira não tem jeito parece que tudo que você faz mas depois que saiu o resultado você falou nossa esqueci aquela então amanhã de 17 as dezenas dominante é o 17 o 71 o 11 o 77 os bichos do dia macaco porco cachorro cavalo peru e burro a dupla do dia macaco e porco e o terno do dia macaco cachorro e porco mostrar um por um né tá aí alguns milhares boa pode ver vertido amanhã e também algumas duplas tá aí alguns ternos de grupo bons aí para amanhã e aí mas deu mais uma trave aí né tá com o palpite no viado aí na 0495 deu 0493 mas o problema tá aí algumas centenas boas aí para amanhã tá aí alguns ternos bons aí para amanhã tá aí os palpites para o dia 17 de agosto de 2017 tá aí os palpites para o dia 17 de agosto de 2017 que é o dia do macaco também o dia do porco e o dia do cachorro é isso é forte abraço aí a todos muito obrigado a todos aí é desejando melhoras aí para a sogra né gostei de ver hoje nos comentários só agora já tá beleza já tá tá bem mais tranquilo é um forte abraço aí a todos aí e ó boa sorte abraço aí